A vida aqui é tranquila, né? Assim, se não fosse as dificuldades que a gente encontra, né? Que não tem apoio de nada. Nasci aqui, me criei aqui, minha família é aqui, moro aqui. Com muita dificuldade que a gente mora aqui, que a gente não tem... Não você vê, não tem estrada, não tem apoio nenhum. Desse prefeito atual que tá aí, esse prefeito Joaquim Neto, que nunca fez nada, né? Aqui em Uruçul, aqui, não tem uma pedra de calçamento que, assim, foi esse prefeito que colocou. Só conversa e mentira. Ele não só não trabalha, como persegue a gente. Se a gente não for do grupo dele, não é beneficiado em nada. O que é que o prefeito faça, o que é de vida dele, o que é obrigação dele. Mas essa história vai mudar com o padre Joselito. É a esperança da gente, é o padre Joselito. A gente tem fé que vai dar tudo certo com ele. É uma pessoa do bem, é uma pessoa simples, humilde. E gravatar e região tá almejando isso, uma mudança. E aí Tchau.